Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito disso daqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? É uma... é... o que é isso aqui mesmo? Eu ia falar que é uma filmadora, tá pessoal? Mas não é, isso aqui é um Night Vision. Mas ele funciona como filmadora também e tira fotos também. É isso aí, se você deseja ver mais dados, fiquem até o final. Vamos lá? Pessoal, vamos falar aqui desse Mega Oreille, tá? Não é assim que se diz. Eu vou até aqui colocar como se diz essa palavra Mega Oreille, que eu também... é complicado, tá? Eu vou tentar Mega Oreille, mas vamos ver aqui como você realmente pronuncia isso aqui. Mega Oreille. Mega Oreille. Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos ver como que ela fala aqui, ó. Em inglês... Mega Oreille. Em português... Mega Oreille. Ó, tá? E o que que significa esse Mega Oreille? Então eu não falo também o que que é, mas vamos lá aqui, vamos traduzir. Traduzido do japonês. Significa... é... obrigado por seus olhos. Pá, vamos ver como é que se fala essa porra em japonês. Mega Oreille. Você viu o que? Mega Oreille. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é o seguinte. Esse Mega Oreille aqui, Mega Oreille, é... eu comprei pra fazer vídeos pra vocês, tá? Adquiri lá no Alec Express, vou passar o link pra vocês. Vou falar o valor também, eu paguei 850 reais. Peguei o modelo mais simples. Eu vou falar uma coisa assim, eu não espero muita coisa disso aqui não, tá? Mas vamos fazer o vídeo aqui, vem uma caixa bacana, tá aqui a caixa. Vem aqui também o manual, tá? O manual todo em inglês, bem bacana aqui. E vamos aqui o que tem na caixa. Ó, eu comprei da maneira mais simples. Vem a bateria, não vem o carregador, já tem o carregador. Vem aqui o... O adaptador que vai na luneta. E vem aqui o Night Vision, né? Vem o Night Vision aqui, muito bacana, ok? Pessoal, eu tenho um pouquinho de experiência com filmadora, câmeras. E eu faço também os meus Night Vision aí e tal. Eu não espero muita coisa disso aqui não, tá? Mas espero sim que seja melhor do que eu faço, tá? Melhor do que eu já tenho. Então, já tem vídeos aí no YouTube. Já tem vídeos de outros canais, vocês podem olhar lá. Paguei 850 reais, achei barato. Não paguei imposto, chegou em 30 dias aqui. E ela vem aqui onde você coloca a bateria. Vem aqui o lanterna infravermelho. E pelo que eu olhei aqui, pessoal. Pelo que eu já vi, porque eu já abri a caixa antes, já olhei. Já liguei, tá? Já coloquei a bateria. Então, assim, eu já vou adiantar pra vocês o que eu espero disso aqui. Eu espero que seja mais fácil utilizar do que eu já fiz, do que eu já tenho, tá bom? Eu espero pelo menos isso. Porque, uma coisa eu falo. A telinha aqui, eu achei pequena. Eu achei pequena, já vou adiantar isso aqui. E essa lente, eu achei ela fraca. Porque ela é de 3 megapixels. O pessoal podia ter usado, pelo menos, uma de 5 megapixels HD, tá? Mas vamos ver o resultado depois, se realmente o que eu estou falando é ou não verdade. Outra coisa que eu acredito que deveria ter sido feito, deveria ter sido colocado aqui, só de olhar, tá? Deveria ter colocado, pelo menos, um cabo USB pra gente baixar direto pro computador. Ou, pelo menos, conectar o computador. Como a lente aqui é muito pequena, esse LCD. Esse LCD muito pequeno, pra gente colocar no celular, ligar no celular, ou ligar pelo menos no computador, pra gente ter uma nitidez melhor, fazer uma focagem melhor. Mas isso eu vou falar com o tempo pra vocês, se eu estou certo ou estou errado. Mas eu já vi, assim, que o acabamento é bom. Dá um acabamento muito bacana, bem tranquilo. Como eu já vi que a lente aqui é uma lente de 3 megapixels, depois eu vou desmontar realmente isso aqui. E vou ver realmente se eu posso trocar essa lente pra pegar uma lente de Full HD. Porque ele filma aqui, eu vou falar aqui pra vocês a especificação técnica dele, tá? Ele fala aqui que é de 720 pontos, tá bom? Em HD e Resolution. Mas eu não acredito que seja tudo isso, não. Mas isso a gente vai ver na prática. Eu espero realmente que supere as minhas expectativas. Não estou esperando muita coisa disso aqui. Não estou esperando muita coisa desse infravermelho, dessa Night Vision. Mas espero que sim, seja melhor do que eu já fiz. Então, porque, assim, é muito bonitinho. É muito bacana, bem levinho, bem fácil de instalar. Vou até instalar aqui pra vocês verem, tá? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Porque, assim, eu vou tentar explicar pra vocês. Eu já entendo um pouquinho disso, porque eu já fiz muito Night Vision aqui. Já tenho vídeo pra vocês aí. Então, eu sei as dificuldades que tem. Esse aqui pra mim não é nenhuma novidade, tá? Mas eu quero ver se vale realmente a pena comprar um desse aqui. Ou fazer um que é o de praxe, tá? Vamos aqui, ó. Vamos montar fácil. Ele vem com os anéis. Tá ok. Vou fazer essa instalação aqui, ó. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Fechou aqui. Vou colocar o diopter. Diopter. Eu acho que é assim que fala também. Eu sou meio burrão pra essas coisas. Então, vamos lá. Vamos instalar aqui. Eu vou encostar bem aqui mesmo. Tá. Esse aqui também é um protetor de olho. Vamos colocar aqui. Bom, o que eu vou adiantar pra vocês. Que a instalação é bem fácil. Não tem complicação nenhuma. A operação dele também é fácil. Mas vamos ver isso na prática depois, tá? Então, se você gostou desse vídeo aqui. Deixa seu like. E pede pra você, assim, ó. Que tipo desse vídeo que eu quero que eu faça com ela. Tá? Coloca aí na descrição. Que vídeo que você espera desse equipamento aqui. E aí eu vou falar tudo que eu já sei. Que eu já montei. E quais são as diferenças. E quais são as vantagens. Eu falo o seguinte. Facilidade de montagem disso aqui já supera a expectativa. Ou seja, bem fácil de montar. O preço é acessível. Ou seja, R$850. É barato em comparação a todos os outros Night Vision que eu já vi. Tá? Todos os outros Night Vision que eu já vi. É barato. Não é caro. Tá? Bem mais barato que os outros. E vamos ver na prática realmente se é isso mesmo ou não. Mas deixa seu like aí. E fale pra mim qual é o tipo de vídeo que você quer que eu faça. Que aí fica mais fácil ainda de eu fazer esse vídeo e falar, ó. Realmente é isso ou não é isso. Tá? Porque tem bastante vídeo aí no YouTube. E ninguém realmente fala os detalhes que a gente quer saber. Principalmente eu que já montei e desmontei. Não sei. Eu comprei nas especificações aqui. Tá? Comprei pelo preço, pelas especificações. Eu não espero muita coisa desse equipamento. Vou ser sincero com vocês. Não espero muita coisa desse equipamento. Mas eu espero que ele supere as expectativas dos que eu já montei, ele superar. Tá? E que ele seja... Porque pelo preço sim, vale a pena. Mas vamos ver na prática se realmente vale a pena. Tá bom, pessoal? Mas tá aí. Muito simples. Eu peguei o mais barato. Enrolei pra caramba, né? Pra falar tudo isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho